Então, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Share screen. Ok. Janela do aplicativo. Aqui, compartilhar. Eu acredito que já esteja compartilhado com vocês aqui, então, a tela da área de trabalho do Sprints. Essa tela é basicamente tudo o que vai acontecer. Aqui vai ficar todos os projetos que vocês vão criar, que a empresa vai criar. Aqui também existem modelos. Você pode fazer uma cópia de modelo. E vocês podem estar seguindo o passo que eu vou criar aqui para a gente ter um projeto em si. Então, primeiro, a gente vem no canto superior direito, nesse botãozinho verde aqui de criar, e a gente vai criar um projeto. O modelo seria a cópia de um projeto já criado. Então, como a gente não tem nenhum projeto criado ainda, vamos criar primeiro um modelo, um projeto. Vamos lá. Então, essa é a interface de como a gente cria um projeto. Tem todas as questões que eu vou passar para vocês passo a passo. Então, o nome do nosso projeto pode ser um projeto sobre compras. Processo de compras. Processo de compras. Processo de compras. O modelo. É o modelo que a gente tem aqui, no caso, seria um modelo que a gente já teria. Então, a gente não quer criar um modelo aqui, porque a gente está criando o nosso primeiro projeto. O proprietário seria quem é o responsável pela criação desse projeto. Então, no nosso caso aqui seria o Rodrigo Vinícius. O grupo seria para qual grupo, para qual setor ele entraria. O projeto seria para o setor do RH, comercial e produção, underground projects. Isso depois tem, posteriormente, como criar outros grupos. Mas como a gente vai criar sobre o processo de compras, a gente vai colocar ele para comercial e produção. Item de layout, isso vem após a criação do nosso projeto. Esse item, serão os itens de trabalho, a forma de como é o layout desses itens. A epic, ou épico, na tradução, também é uma ferramenta ali dentro do Sprint que vocês vão poder trabalhar para ter a visualização do projeto de vocês. Também vai ser, posteriormente, trazida aqui e vocês podem ter uma melhor visualização do que se trata. Mas pode ser padrão aqui, nos dois lados. Podem ser alterados, posteriormente, também. O prefixo do projeto seria o nome do projeto em uma sigla. Por exemplo, processo de compras. Pode ser processos de compras. P, D, C. É isso. Esse é o prefixo do projeto. A estimativa, o tipo de estimativa, pode se dar pela metodologia do Fabianati, que é matemática. Ou personalizada. Esse tipo de estimativa, o que ele significa? É o esforço que você tem para realizar o projeto. Por exemplo, um, dois, três, quatro ou cinco. Aí, por exemplo, esse projeto vai ter uma estimativa de três, quatro pontos. Por aí vai. E aí vocês podem escolher essa forma. Aí a data de início do projeto, vocês podem decidir também a data que vocês querem colocar na criação do projeto. Como a gente está no dia 17, vamos pôr no dia 17. E eu quero que ele termine no dia 23, por exemplo. Aqui, ok. A descrição do projeto seria o que o projeto se trata. É um processo de compras? Então, a gente pode descrever o processo de compras deverá trazer uma forma de realizar orçamentos. Aqui, orçamentos. Então, a descrição do nosso projeto é simplesmente que o processo de compras deverá trazer uma forma de realizar orçamentos. Aqui tem uma questão bem interessante. Que o Sprint, assim como as outras ferramentas da Zorro, ela é vinculada com outras ferramentas da Zorro. Então, aqui você pode vincular ela com o Zorro Project. Fica a critério de quem preferir sincronizar com outras ferramentas. Ela também tem outras integrações com outras ferramentas, também dependendo do projeto que você vai fazer. Posteriormente, também após a criação do seu projeto. Certo, então. Ele abriu essa tela aqui após a gente criar o projeto. Mas eu vou mostrar para vocês antes uma coisinha. Aqui fica o processo. Você vai clicar em projetos lá em cima, aqui no canto superior esquerdo. E aqui está o nosso processo, o nosso projeto. Ok. Aí vem para essa aba. Essa aba são duas partes, como a gente está vendo aqui. A lista dos Sprints, que é o que ocorre. Aqui são os Sprints, que são essas corridas para realizar o projeto. São as grandes tarefas, vamos colocar assim, que precisam ser realizadas para a gente concluir o nosso projeto. E as listas de dependência são os itens de trabalho. Esses itens de trabalho são as tarefas que a gente precisa realizar para concluir os Sprints, para aí sim concluir o projeto. Eu vou estar mostrando para vocês melhor como é que isso se trata, porque isso envolve toda a parte para a gente concluir o projeto. Então, a gente pode começar primeiro criando um item de trabalho ou criando um Sprint. Depende também da demanda de vocês procurarem. Ou a gente pode vir aqui no botão Criar no canto superior direito. É em Work Itens ou Create Sprints. Seria itens de trabalho ou criar Sprint, ou vocês podem vir nessa opção. Varia também do jeito que vocês preferirem. Então, vamos lá, vamos criar um Sprint primeiramente. Bom, o nome do nosso Sprint vai ser, pode ser um grande, Orçamentos. Ok. A descrição é, buscar três orçamentos. Buscar três orçamentos. O proprietário do Sprint, eu, no caso, selecionar usuários do Sprint, é selecionar os que participam desse Sprint. Pode ser várias pessoas do setor, que pertencem àquele setor que a gente viu lá em cima, que pode ser RH, enfim. Pode colocar mais de um. A duração, aqui, ó. É, two weeks, no caso, né. A gente pode colocar a duração até 30 semanas. Então, a gente pode colocar uma, duas, varia da demanda do projeto. Aqui está tudo ok. Esse é um Criar em Sprints. Vamos clicar em Criar. E, então, está feito o nosso Sprint. Ó, orçamento. Eu, tenho prazo de sete dias. Aqui, a gente, ó, você precisa de pelo menos um item de trabalho para iniciar o Sprint. Por quê? Porque a ideia do Sprint, que a gente tem essa grande tarefa, é que existem pequenos trabalhos para serem realizados dentro do Sprint. Então, a ideia é que a gente pode criar um, dois, três, cinco, dez, quinze, vinte itens de trabalho para realizar um Sprint. Porque ele pode ser vários Sprints para um projeto. Pode ser um Sprint para um projeto. Varia também aqui, conforme vocês necessitarem da demanda de vocês. Vamos criar um item de trabalho a partir de então. Aqui é o seguinte. Tem a opção Criar Sprint. Também, a mesma forma de lá para cá. Porque realmente é relacionar um com o outro. E o nome do nosso item de trabalho. Aqui a gente pode colocar... Estudar formas de orçamento. Adicionar a lista de pendências. Então, adicionar aos Sprints. O que a gente criou agora foi o Sprint de orçamento. Então, pode ver que aqui ele já conecta os itens de trabalho com os seus Sprints. Os anexos, vocês podem anexar aqui. Por exemplo, um manual, um guia prático de como utilizar, como estudar orçamentos. A gente pode colocar, no caso de compras, a gente pode ir de venda. A gente pode colocar uma nota fiscal ou outro documento que seja relevante para o nosso Sprint. Eu não vou colocar nenhum aqui, mas tem essa opção. Então, a mesma forma de descrição é estudar pelo menos uma ferramenta de orçamento. Certo. Aí vem a outra parte. Esse aqui é o nosso item de trabalho e vem a seção padrão. Essa seção padrão também vai descrever as colunas dos Orris Prints. Então, atribuir usuários. Eu ou qualquer outro. Épico. A gente não tem o épico ainda, mas a gente vai criar. O tipo de item pode ser de tal forma. Story, task ou bug. Aqui a gente também pode adicionar mais tipos de item. Esses tipos de item significam, por exemplo, é uma tarefa, é um bug do Sprint, é uma história, uma adição de um serviço, no caso, varia. Aqui a gente pode até criar mais do que um tipo de item. Vamos colocar que é uma task, então? Porque a gente vai estudar pelo menos uma ferramenta, né? E a prioridade. Isso aqui é bastante importante também. A prioridade que o nosso item de trabalho vai ter, ele pode ser ocioso ou baixo ou nenhum tipo de prioridade, ou médio ou muito alto. Algumas empresas preferem colocar como muito importante, média prioridade, baixa prioridade, tempo ocioso, varia de empresa para empresa. Isso aqui, posteriormente, é editável. Vocês podem mudar também. Vamos colocar que é de nível médio aqui, então. A data de início, como o projeto começou no dia 17, por exemplo, a gente pode colocar que vai iniciar no dia 18. E para sua conclusão, a gente pode colocar no dia 19. Então, a gente tem que estudar mais ou menos isso. Na duração, a gente pode colocar aqui, por exemplo, tanto de horas, por exemplo, aqui, 12 horas, ou o tempo de duração vai ser o seguinte. Formato de duração, 0.530 minutos, 2,50 horas, 2 horas, 3,50 horas, 3 horas e 30. Tem essa variação, esse formato que eles escrevem. Então, aqui no nosso caso, vocês podem reparar que eu coloquei 2 horas e 50 minutos. Então, a gente pode realizar essa tarefa entre hoje e amanhã, que é uma data especificada, e o ponto de estimativa. Esse aqui é o esforço que a gente tem para realizar um item de trabalho. Vamos supor. Pode competir conforme a prioridade. Varia também a demanda de vocês e a prioridade que vocês possuem. Então, a gente coloca ponto de estimativa 3. E realizar, é realizar a tarefa. Aqui, a gente pode preencher ou não, varia também de que for preciso. Então, a gente vai criar. Insira uma duração válida. Coloquei errado aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver certinho. Vamos colocar ponto 5, então. Aqui. Acho que assim vai dar. Isso. Tem aquele esquema ali de... de a gente colocar essas durações, que é importante. Então. Aqui a gente colocou já, então, criada a lista de dependência. o item de trabalho para o orçamento. Aqui, se vocês clicarem, antes apareceu uma mensagem, né? Só pode ser realizado o sprint se tiver um item de trabalho. Como a gente já criou um item de trabalho para um sprint, então, a gente já está ok para iniciar. A gente pode colocar mais aqui, pode criar mais sprints. Realmente, é bem flexível para vocês colocarem o tanto de sprint necessário. Então, a gente vai clicar em iniciar. Tem as informações também da conclusão, dos pontos, uma task, a quantidade de esforço. Vamos lá, então. Ele vai perguntar se a data está realmente muito certa, e vocês podem agendar uma reunião para discutir sobre o sprint criado. E a gente vai iniciar. Ó. Aqui é um seguinte. A gente foi jogado direto para a aba quadro. Por quê? Por que a gente foi jogado direto para a aba quadro? Porque é aqui que funcionam os caminhos dos processos. É aqui que envolve a parte de processos de um projeto. Por exemplo, você iniciou um item de trabalho, ele automaticamente é uma parte do processo que você precisa realizar para concluir o nosso projeto. E concluir o sprint, consequentemente, também. Então, essa ideia de to do, in progress, done, é basicamente uma ferramenta à base de Scrum. Mas isso aqui é alterável. A gente pode colocar itens a iniciar, que no caso seria um backlog, né? Tipo, coletar todas as informações de tarefas, e aí sim pegar as mais relevantes e criar um sprint, um item de trabalho com isso. Isso é bem editável. Então, é bem maleável. A gente pode trabalhar tanto com o modelo de Kanban aqui, quanto com o modelo de Scrum. varia do que vocês preferirem, da demanda que vocês sentirem necessárias para utilizar. Então, ele começa como to do, né? A fazer. Vai estar no in progress e no done. Certo? Qual a informação aqui que a gente pode ter de primeiro agora? Se a gente clicar na estudar formas de orçamento, a gente vai ter um resumo de tudo aquilo que a gente criou. A gente pode descrever mais alguma coisa. Alguém pode vir e comentar. Falar, ó, Rodrigo, a gente acha que para estudar um orçamento tem um autor X. Então, pode focar nesse autor X que você vai melhorar a sua forma de orçamento. Você pode anexar o documento para ele. Ou você pode adicionar um documento para si próprio. Sub-itens. Existem até outros sub-itens do item de trabalho para a gente ainda associar. A melhor forma para você realizar esse teu item de trabalho. O status da linha do tempo. Por enquanto, ele não foi mexido. A gente vai mexer nele mais para frente. Porque a gente vai colocar a linha em andamento. Então, ele vai te dar uma linha do tempo de como isso funciona. Log de horas. A gente pode relacionar isso com o Zorro Project. Que tu trabalha, basicamente, tu tem uma tarefa, tu adiciona o tempo de uma tarefa. Essa tarefa vai realizar um tempo. E aí, tu pode relacionar isso ou criar um log de horas por aqui também. A lista de verificação, o checklist se foi realizado tarefas dentro do item de trabalho. Tu pode vincular itens de trabalho. Isso aqui é bem completo. E aí, aqui em cima, no caso, seriam essas partes só. Status da linha do tempo, tudo mais. Os detalhes. Essa informação aqui é para vocês terem uma visão geral do item de trabalho criado junto com o sprint. Bom, agora, qual que é o próximo passo que eu diria para vocês fazerem ou vocês entenderem qual caminho vocês devem tomar? Aquilo que eu expliquei para vocês. Existem a liberação, lá na hora. Existe o épico, que é o epic. Aí tem o layout de epic, ou liberação. E qual que é o esquema? Vamos começar aqui pelo épico. O épico é como se fosse um livro. Ele vai te dar todos os seus itens de trabalho, todos os seus sprints, todas as informações que você possui. Tudo que engloba, que você criou no sprint, ele vai estar aqui. É como se fosse um livro de consulta mesmo. Então, a gente vai criar um épico aqui para vocês terem noção do que se trata. Nome do épico. Por exemplo, os meus itens de trabalho. A descrição. Oi? Eu estou com você aqui, Rodrigo. Oi? Eu estou com você aqui. Perfeito. Então, o nome do épico seria os meus itens de trabalho. A descrição, você poderia descrever o que conta o item de trabalho. Então, você pode colocar o meu primeiro projeto, por exemplo, o primeiro projeto criado. É um exemplo aqui bem básico do que vocês podem escrever. Proprietário do épico, eu, selecionar por cor os meus itens de trabalho. Aqui a gente pode mudar a cor, que vai ficar bem bonitinho no modelo Kanban aqui. Depende, vocês que decidem, como vai ter muitos sprints que vocês vão criar, então vai ter que ter umas cores para dividir qual sprint é qual cada um, qual o nome do épico é qual cada um. Criamos. Bom, aqui ficam os épicos ativos. Aqui vocês podem adicionar mais épicos. Aqui vocês podem ver o progresso e exibir os épicos arquivados. Aqui vocês podem editar, arquivar, excluir. Qual que é a ideia aqui, então? Eu tenho os meus itens de trabalho, e a gente vai associar um item. Não há itens de trabalho no seu épico. Por quê? Porque a gente não adicionou ainda, mas a gente tem um criado que a gente criou agora. Nome do item. Ó. Nome do item. Processo de compras. Que foi o processo de compras que a gente criou lá, que é um item de trabalho. Vocês podem adicionar um novo ou adicionar um existente. Como a gente tem, a gente vai criar um existente. Então, selecionar de sprints ativos, que a gente criou aquele sprint de orçamento. Mapeamento de épico. Mapeado. Ou não mapeado. O nosso não está mapeado ainda. Selecionar o status. Ele está no to do. A gente vai selecionar o botãozinho aqui, que é o nosso store form de orçamento. E associar. Deseja associar os itens selecionados ao épico? Sim. Olha só que legal. Então, aqui ele está o nosso primeiro épico para o nosso item de trabalho. Então, está lá no quadro. To do. Esse aqui é o nosso épico ativo, a nossa forma de consulta. O status que eu coloquei to do, ele vai mudar conforme a movimentação do quadro. Porque aqui é como se fosse a movimentação do processo. Então, vai ter vários aqui. Vocês vão relacionar eles com os itens de trabalho que vocês possuem. Então, basicamente, o épico é isso. Vai mudar conforme vocês mudarem os quadros. Certo? Se vocês botarem em progress aqui, o épico muda conforme o em progress vai mudar. Então, a liberação é o próximo passo. Certo? Então, a gente vai colocar criar liberação. Nome da liberação. Também. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. liberação nova, por exemplo. Opa. Opa. Nova. A descrição. Visualizar os processos de compras. Os processos de compras. Data de início. A gente vai botar uma data de início. Também podia ser 18. Data da liberação de 19. Pode colocar ongoing. ou no planejado. Eles podem estar tanto planejados a iniciar ou como já estar em andamento. Como o nosso não se mexeu ainda, vamos botar no plan. Tipo, planejar. Está sendo planejado. O proprietário. Podemos colocar mais de um. Selecionar a corzinha também. Aqui a gente pode colocar a corzinha que a gente quer. Porque vai ter mais de uma liberação. A gente pode criar. Ou criar e associar. Aqui eu recomendo vocês criarem e associarem. Porque vocês vão colocar os seus itens de trabalho aqui. Opa, a duração mínima é de três dias. Olha só. Esse detalhe aqui então. Vamos colocar aqui até o dia 23. Criar e associar então. Ó. Adicionar novo no mesmo esquema do épico. Ou adicionar existente. Selecionar do sprint ativo que a gente fez. Com os meus itens de trabalho. A gente vai selecionar ele aqui. E associar. Mesma coisa do épico. Vai perguntar se vocês desejam realizar a tarefa. Ok. Realizamos. Reparem que aqui. Plan. Ongoing. Release. A liberação. Ela também pode trabalhar com mais. Mais estágios. Por exemplo. Adicionar o estágio posterior ou anterior. Porque por exemplo. Pode ser planejado. Pode ser em itens a revisar. Pode ser em andamento. Pode ser concluído. Pode ser. Forma de avaliação. Por exemplo. Existe uma teoria. Que fala da avaliação. Antes da implementação. No meio da implementação. Ou depois. Então aqui vocês podem flexibilizar. E criar. Várias colunas. Cambandos aqui. Para vocês entenderem. Qual é o caminho certo. Para vocês seguirem. Para facilitar o trabalho de vocês. Aqui também. Mostra se foi. A porcentagem dele de concluído ou não. Editar a liberação. Criar novos itens. Associar. Mover. Excluir. Histórico. Tem todos esses detalhes aqui dentro. Outras ações. Modificar o tipo de estágio. Acordo. Estágio. Reordenar. Excluir. É bem flexível. É bem completo. Para vocês. Melhor se adaptarem ao projeto que vocês têm. Porque um projeto. O conceito de um projeto. Vem da base de planejamento. Você precisa se planejar para ter um projeto. E além do teu projeto. Posteriormente. Você precisa ter um processo. Para concluir o teu projeto. Então. Ações Sprint. Ela vai te fornecer tudo isso. Mais um pouco. Tanto da parte de Scrum. Quanto da parte de Kanban. A parte de visualização. O gestor pode ter essa visão. Um usuário pode ter essa visão. É bem variável. Bem completa. Bem específica. Para cada demanda que vocês precisarem. Qual que é a ideia aqui então. Lembra que a gente falou. Que quando a gente cria lá. O nosso Sprint. A gente pode movimentar eles. De to do. In progress. Don't. A gente pode digitar. Depois disso também. Vamos movimentar ele. De to do. Para in progress. Olha lá. O status foi atualizado. Beleza. Então tem. Um item de trabalho. Do nosso Sprint. Foi movimentado. Aqui de novo. Tu pode escrever novamente. Olha. O status da linha do tempo. Ele foi para um progress. Ele demorou 11 minutos. E 9 segundos. Para ir para. Em progress. Então. Sugere-se que. Em 11 segundos. Ele vá para o concluído também. É basicamente isso. É. Óbvio que não vai demorar uns segundos. Vai demorar bastante tempo. Dependendo da demanda. Então na liberação. Aqui já vai ter algumas alterações. Os itens de trabalho. Olha só. Ele repara que os status de to do. Ele foi para in progress. Né. Então vocês percebam que ele vai mudar. Os épicos. Para vocês terem esse controle. Geral dos seus itens de trabalho. A mesma coisa para a liberação. Aqui também vai mudar algumas coisas. Por exemplo. Ele foi para in progress. Backlog é aquilo que eu falei. São todas as nuvens. De ideias que vocês tiveram. As organizações. Os projetos. As ideias. Tudo vem para cá. Antes de começar realmente a surgir um to do. Um item a iniciar. Ou ele está dentro do iniciar. Tem empresas. Que decidem como é que faz essa função. Varia bastante. Bom. Depois disso. O in progress. Eu acho que eu estudei tudo. Da minha forma de orçamento. Eu acho que eu estou preparado. Eu acho que está tudo certo. E o meu gerente falou. Rodrigo. Pode dar dom. A gente concluiu esse item de trabalho. Do teu. Do nosso sprint. Para a gente realizar nosso projeto. Mano. Parabéns. Você moveu todos os itens de trabalho. Para concluído. Está na hora de desviar. O seu progresso geral. Do seu sprint. Ok. Certinho então. Está aqui. Novamente. Vai estar a task. O padrão. Aqui no mantém. Aqui vocês. Os comentários de vocês. Don. Por um minuto. Ele vai descrever. Essa linha do tempo. Ele foi concluído. Então status. Fechado. Em andamento. Em aberto. Log de horas também. Mesmas coisas. Aqui não vai mudar muita coisa. A liberação. Ó. A liberação agora. Ele está com esse circulozinho. Ali em cima. No cantinho. Aqui ó. Aqui onde é que eu estou na telinha. No cantinho superior. Direito. Que vai estar 100% concluído. Ele está todo verdinho. Se a gente clicar aqui. Ó. Done. Também. Ele entendeu que já foi concluído. Porque a gente moveu. O nosso quadro. Em épico. 100% concluído. Porque a gente acabou de concluir. O nosso item de trabalho. O nosso sprint. Foi completo. A gente realizou todas as tarefas. A lista de pendências. Ela vai ficar em branco. Por quê? Porque a gente já criou um sprint. A gente já desenvolveu. O nosso sprint. A gente já concluiu ele. Certo? Então. No feed. Aqui em cima. Agora a gente pode observar o feed. O feed. Ele vai estar mostrando para a gente. O que aconteceu. Nesse processo. O que a gente fez. O que a gente adicionou. O que faltou. O que a gente precisa colocar. Comentário. Anexo. Existem relatórios. Essa é a parte legal do sprint. Que a gente vai ter todos esses dados. Todos esses caminhos tomados. Ele vai oferecer todos. O caminho seguido. A data que a gente concluiu. O que precisou. Todos os relatórios que o gestor precisa. Que um líder precisa ter. Para ver. O que foi realizado do projeto. O quadro de horários. Reuniões. E o painel. O painel vai mostrar. Tudo o que foi realizado. Aqui também. Todo um. Um quantitativo. Completo. Do que foi realizado. Então. Aqui foi o ápice. Da nossa. Da nossa atividade. A conclusão geral. Foi concluído. Se tiver 30 sprints. E um concluído. Vão ser 29. Não concluídos. E um concluídos. Ó. Uma task realizada. Ele mostra. Tipo. Quantas tasks existem. Sprints totais. Sprints futuros. Sprints futuros. É basicamente. Os sprints. Que não criaram. Um item de trabalho. Para ele ainda. Sprints ativos. São o que a gente trabalhou. Sprints totais. O que foi feito. O Rodrigo Vinícius. Que no nosso caso. Foi o que a gente criou. Ele foi. O maior produtivo. Aqui. Do nosso item de trabalho. Aqui. Varia. Dependendo da. Dos funcionários que você tem. O que cada um trabalhou. Tipo. Eu tive mais. Esforço do que o Rodrigo. Eu tive mais esforços. Que o João. Eu tive mais esforço. Que o Pedro. Então ele vai mostrar. Esse gráfico. Bem legal. O desempenho. Da lista de dependências. Aqui. Ele vai te dar. Esse dado. Do desempenho. A classificação. Da lista de dependência. Com o número total. De itens de trabalhado. Tipo. Qual funcionário. Teve mais itens de trabalho. Enfim. Vai te dar. Todas esses dados. As horas faturadas. Que tu não teve. As horas não faturáveis. Que tu teve. Para realizar. As atividades. De lista de dependências. É o real versus planejado. Isso aqui é bem interessante. Que a gente coloca. Por exemplo. Uma meta. Ah. Eu quero que você. Você realize essa tarefa aqui. Até dia 24. O cara foi lá. E realizou até dia 21. Então ele. Ele planejou algo. Que ele concluiu muito antes. É bastante interessante. Isso para um gestor. Enfim. Essa é toda a área de trabalho. Do Sprint. Por completo. A gente acabou de realizar. Um projeto. Dentro dele. Um Sprint. E se a gente for agora. Em projeto. Ó. Completo. 100%. Por quê? Porque a gente realizou o Sprint. O item de trabalho. Dentro dele. Concluímos o nosso projeto. Óbvio que. Com vários itens de trabalho. Mas aqui como foi um. É muito simples. Outras ações. Detalhes. Ó. O status do projeto ativo. Mesma coisa de sempre. Quando a gente criou. Editar. A gente pode editar agora. Para arquivar. Aqui é interessante. Porque quando a gente tem um projeto. A gente tem que arquivar ele posteriormente. Porque isso não vai ficar uma acumulação. De muitos projetos. Aí às vezes um projeto está concluído. Outro não. Então geralmente arquiva-se. O projeto em questão. Então aqui no caso. A gente vai arquivar. Ah tá. Tem que ter outro ativo. Outro projeto ativo. Desculpa. Mas tem essa função. A gente arquivar aqui. O nosso projeto. Posteriormente. E aí depois ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui. Os itens arquivados. Ele vai ficar nessa função. Mas isso aqui é basicamente. Para vocês terem noção. De que dá para arquivar os projetos concluídos. Dito isso pessoal. Esse é o Zonra Sprints. É uma ferramenta bastante interessante. É uma ferramenta extremamente competente. Para organizações que possuem funcionagens. Que trabalham com várias funções ao mesmo tempo. E que vocês precisam agrupar essas informações. Nesses projetos. Um exemplo que a gente pode dar. Ah eu tenho um super projeto na minha empresa. Eu quero que meus funcionários realizem. Um foco só nele. Ou eu quero que eles. Façam outras tarefas. Mas que. Tenham dentro desse projeto. Então. É tudo o que um. Gestor precisa. Processo. Planejamento. Sequência de atividades. E grandes tarefas sendo concluídas. É isso. Rodrigo. Estou com você aqui. Isso. Maravilha cara. A gente caiu. Em algum momento aqui da live. E. A Fernanda está perguntando aqui. Ela disse né. Que caiu justo na hora que você estava explicando a parte de liberação. Ah legal. Se você pode colocar um pouquinho na liberação ali. Colocar o conceito. Posso. Quem pediu. Desculpa a pergunta. Fernanda. Oi Fernanda. Então. Desculpa pelo inconveniente de ter caído. Mas. Claro. A gente pode mostrar de novo. É interessante a gente mostrar dessa forma aqui. Porque o que acontece. Nem sempre. Acho que todo líder sabe disso. Mas às vezes nem sempre. Um item de trabalho pode ser concluído. Às vezes faltou um documento. Puts. Mas já concluiu. O que eu faço? A gente pode voltar. Né. Ó. In progress. A gente pode voltar aqui. E tudo que a gente fez volta. Então aqui a gente pode voltar para a liberação. E entender o que se trata. A liberação é o que? É como se fosse um método. É. Em quadros. Da realização das suas tarefas. Então. A gente criou uma nova liberação. Eu vou criar. Vou excluir essa. E vou criar uma nova. Para vocês terem ideia do que se trata. Né. Já que caiu. A gente pode clicar aqui. Em adicionar nova liberação. Essa nova liberação. A gente pode colocar o nome que a gente quer. Tipo uma mensagem. Alguma coisa. Processo. Vamos colocar atividade de processo. A descrição. Materiais para compra. A data de início. A gente pode colocar no dia 18. Para o dia 23. Ele pode ser. Está antes. Planejado. Ou ele pode estar acontecendo. Tem duas funções. Aqui a gente pode adicionar mais de umas. Inclusive. Vários estágios. Perendo da demanda da empresa. Vamos colocar que ela foi. Ela já está em andamento. Porque agora a gente colocou de concluída. Para o andamento. Então. O ongoing. O proprietário da função. A cor que a gente quer. Isso vai precisar no futuro. Posteriormente. Podemos criar um. Ou associar um. Aqui no caso. A gente vai associar. A gente vai associar um sprint. Que a gente já criou. Um trabalha. Um iten de trabalho. Então. Sprint ativo. Selecionar. Que é o que a gente viu ali atrás. Os meus itens de trabalho. Vamos selecionar ele. E vamos associar ele. E aí vai perguntar. Se a gente deseja associar. Essa liberação. Sim. O ongoing. Aqui. Essa bolinha. Canto superior direito. É a parte. Progresso dela. Quanto tempo demora. Para concluir. Ou a progressão dela. Até concluir. Para a gente concluir. Isso aqui. A gente. Tem que. Voltar isso aqui. Para o down. Porque daí. Ele fica fechado. Então. Agora sim. Eu anexei o documento. Que precisava. Então. Agora ele realmente. Se concluiu. Parabéns. Você concluiu. Novamente. Mesmo esquema. A liberação. Vai estar como. Concluída. Então. Aqui vocês podem. Já passar também. Para o release. Aqui vocês podem. Estar brincando. Tipo. De colocando. Voltando. Trazendo. Vocês podem. Se basear. Conforme. Os quadros. To do. In progress. Dono. Aqui vocês podem. Até relacionar. Ou igualitar. Eles. Tanto faz. O importante. É que a gente. Tem essa visão. De quadros. De como. Mandar. As atividades. Para os itens de trabalho. Sprints. É isso. Obrigado.